No vídeo de hoje, eu vou te dar algumas dicas rápidas de como economizar na sua viagem na Europa. Eu sei que nem todo mundo dispõe de muito dinheiro para fazer aquela viagem dos sonhos. Porém, dentro da Europa, mais específico na Irlanda, é possível encontrar trechos de avião para outros destinos por menos de 10 euros. Isso mesmo, menos de 10 euros em um voo internacional. No fim deste vídeo, vamos checar quanto fica o mini pacote de viagem partindo de Dublin até Londres. Fique aqui até o final para saber. O primeiro passo é pesquisar pelas passagens aéreas, certo? Eu escolhi a companhia aérea Ryanair, pois ela oferece voos super baratos para diversos destinos. Fazendo uma rápida pesquisa no site deles, vi que existem voos de Dublin até Londres por 9,99 euros. A viagem de volta fica um pouquinho mais cara, cerca de 11 euros, nem tanto assim, né? Ah, e a empresa também possui um aplicativo, caso você queira pesquisar por lá. Por enquanto, estamos dentro da meta. É claro que existem outras empresas que também oferecem voos muito baratos. Vou deixar uma lista de algumas para vocês aqui na descrição. Sugiro pesquisar em todas para ver qual está mais em conta. Mas já vou avisando que geralmente o que você economiza em passagens, você perde no conforto. Tenha isso em mente antes de agendar o seu voo. Beleza! Depois do voo, vamos precisar providenciar algum local para dormir. Como estamos focando em economizar, geralmente os mochileiros de plantão escolhem hostels para passar a noite. Escolhi o site Hostelworld para pesquisar as opções disponíveis em Londres. Na pesquisa que eu fiz, encontrei dormitórios a partir de 11 euros, sem considerar as taxas. Após as taxas, ficou em cerca de 14 euros por noite. Você pode fazer a reserva diretamente no site, mas eu aconselho você também mandar um e-mail para um hostel para certificar que sua reserva foi feita com sucesso. Ah, lembrando que na Inglaterra, a moeda é a libra. Ela é um pouquinho mais valorizada do que o euro. Sugiro também pesquisar em aplicativos como o Airbnb e sites de hotéis. É sempre bom estar a par de todas as possibilidades para economizar. Aliás, já tivemos relatos de nossos viajantes que foram de Dublin para Liverpool, por exemplo, gastando 50 euros em toda viagem, incluindo passagens, hospedagem e alimentação por dois dias. Por falar em alimentação, esse ponto fica a critério. Cada pessoa tem a sua dieta pessoal e algumas não preocupam muito em ter que comer em fast foods. Porém, é possível sim pagar mais barato em comida sem ter que contar com esses produtos mega industrializados. Aconselho procurar por um supermercado local e caso você for para a Inglaterra, aproveite também para saborear a culinária local. Recomendo muito o Fish and Chips, depois me diz o que você achou. E a propósito, temos um vídeo de curiosidade sobre a Inglaterra. Assista logo depois. No mais, deixe sempre um dinheiro para passeios, lembrancinhas e, claro, alguma eventual emergência. Bom, eu não posso deixar de falar sobre a sua segurança durante essas viagens. Por favor, sempre cheque com antecedência os locais que você vai passar e fique alerta a qualquer situação estranha. E se possível, prefira viajar em grupos e manter um telefone de emergência perto de você. Mas não se esqueça de aproveitar a sua viagem. Tire muitas fotos, conheça muitos lugares e, se quiser, escreva para a gente. Adoramos compartilhar a história de nossos viajantes para todo mundo ver. Então, vamos recapitular. A viagem de ida e volta, vamos pagar cerca de 21 euros, mais 14 euros por noite de acomodação e uns 15 euros de alimentação, se você realmente quiser economizar. Com isso, conseguimos certamente fazer uma viagem por menos de 50 euros. Bom, por hoje é isso, pessoal. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Nossa equipe de suporte está pronta para te ajudar em qualquer ocasião. Antes de assistir nosso próximo vídeo, deixe aqui o seu like para fortalecer o nosso canal. E compartilhe esse vídeo com seus parceiros de viagem e partiu, bora viajar! Se você quer receber mais vídeos como este, é só se inscrever no nosso canal. Temos vídeos novos todas as terças e quintas. Então, te vejo no próximo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!